As sucessivas reformas da Organização Comum dos Mercados, e em particular esta última, não têm contribuído como seria desejável para melhorar o rendimento do setor, garantir a estabilidade dos mercados, promover a melhoria da comercialização dos produtos da pesca. Esta última reforma desmantelou alguns dos poucos instrumentos de regulação existentes na época, apontando um desastroso caminho para inúmeros segmentos da frota, em especial a pesca de pequena escala. Exige-se, pois, uma reforma profunda da OCM que reforce os instrumentos públicos de intervenção e regulação dos mercados, garantindo o rendimento do setor, a estabilidade dos mercados, a melhoria da comercialização dos produtos da pesca e o aumento do seu valor acrescentado. É necessário garantir que os Estados têm nas suas mãos instrumentos e formas de intervenção na cadeia, como a fixação de margens máximas de intermediação para cada agente da cadeia e prever compensações financeiras mínimas que permitam fazer face aos custos de desembarque da totalidade das capturas indesejadas que não tenham escoamento comercial suscetível de cobrir esses mesmos custos ou para os períodos de defesa. Obrigado.